A vida é a palavra de Deus, semelhada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Sua presença iremos sentir, a Bíblia é a palavra de Deus, semelhada no meio do povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje, terça-feira, da vigésima oitava semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dá a esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da Salvação Precisamos convidar Jesus para sentar à mesa conosco. Para estar conosco no trabalho, no lazer, e em todos os lugares e situações que estivermos. Mas estar com Jesus não pode ser um simples acreditar que Ele está conosco. Porque com toda certeza Ele está. Jesus é o Emmanuel, Deus conosco. Convidar Jesus a participar da nossa vida exige um real comprometimento interior. Um viver como cristão. Vemos o fariseu até convida Jesus para um jantar. Sem dúvidas, um belo gesto. Mas qual era de fato sua intenção? Fazer um encontro pessoal com Jesus, ouvi-lo, e permitir que este encontro e este ouvir seja transformador. Mude sua vida? Ou simplesmente ter a presença de Jesus? Ver, ouvir, e depois imaginar que Jesus deve agir conforme a lei. Agir da forma que o agrada. Que ele imagina seja o certo e confortável. Isto tudo para o bem dele. Um Deus que faz as suas vontades. Jesus não está preocupado com aquilo que os outros veem e falam dele. Está muito mais preocupado em fazer o bem. Viver o respeito, a justiça e a caridade. Não que lavar as mãos antes da refeição não seja importante. A questão não é esta. O povo judeu contribuiu muito com a educação sanitária. Tiveram um entendimento de higiene e bons modos, que contribuíram muito com a sociedade. Isto não resta dúvidas. A questão é a hipocrisia. Fazia-se aquilo como hábito, sem saber a importância. E ainda acreditavam que esta era a lei de Deus. E se cumprisse as 613 leis, pronto, isto bastaria. Não precisavam se preocupar com a justiça, a igualdade, o bem comum. Jesus quer estar presente em nossas vidas. Quer que o busquemos. Porém, sem hipocrisia. Sem fazer coisas porque é que os outros esperam. Fazer para que não falem da gente. Ou porque é um mero costume. Isto é a forma de pensar de homens hipócritas. Jesus quer o homem puro de coração. Que busque bons relacionamentos com o irmão. Que faça coisas por amor. Para ver o outro bem. Um ótimo dia na paz do Senhor. Um ótimo dia na paz do Senhor.